Paulo Camelo Guedes Neto, de 18 anos, é corretor de imóveis. Jackson Souza da Silva tem 21 e trabalha como pintor. Clauciana Cimento Ferreira é desempregado e também tem 21 anos de idade. Os três foram presos em flagrante na noite de ontem, após cometer um assalto a um posto de combustível, no bairro da Ribeira. Os jovens estavam neste veículo e fugiam do local do crime quando a polícia chegou. O que nos chamou a atenção nesse caso foi que eles deixaram o veículo próximo e se encontravam saindo do posto, no caso, a pé. Então, nós tentamos um contato, uma aproximação, a viatura com o veículo deles, e percebemos que eles se encontravam um pouco nervosos. Foi realizada então essa verificação no veículo e foi encontrada uma certa quantidade de dinheiro, no caso, soltendo o veículo. E ao questioná-los sobre a origem de dois aparelhos celulares, que um deles se encontrava sem chip, e o segundo aparelho, no caso, que eles não sabiam informar quem seria o proprietário, nós achamos estranho, no caso, essa informação que eles não tinham. Entramos em contato com uma das pessoas da agenda que, por coincidência, era a mãe de uma das vítimas. Ela, então, informou, a vítima esteve no local, que reconheceu e informou que realmente foi roubada no posto, e ao chegar no posto de combustível, também, outra surpresa é que o proprietário havia informado que três pessoas estiveram lá, um deles armados, acabaram subtraindo o apurado no caso do dia, ou pelo menos no momento, aproximadamente 250 reais. Os três envolvidos disseram aos policiais que já tinham sido detidos por assaltos anteriormente, mas pouco falaram com a imprensa. Jackson Souza parecia bastante irritado com o fato da prisão. O senhor cometeu o assalto mesmo, o senhor assume isso? Eu cometei o assalto o quê? Estou perguntando se o senhor fez isso. Eu não. Já falou já, vou falar lá dentro o resto. Você foi preso alguma vez, Jackson? Foi para nada menor. Assalto também? Foi. Está arrependido de alguma coisa? Eu não. Sou. Faria novamente? Não, me aquietar. Vai ser aquietar? Você é viciado em drogas, Jackson? Eu não. O acusado Paulo Camelo é proprietário do veículo. Ele permaneceu em silêncio, mas na delegacia, a mãe dele informou para os policiais que o filho mudou o comportamento há pouco tempo. Ultimamente, ele mudou um pouco o comportamento dele, eu comecei a perceber porque ele estava chegando tarde em casa. Eu dando aqueles conselhos e ele todo agressivo, eu sentia que o comportamento dele não estava normal. Depois que os policiais foram até o posto de combustíveis e conversaram com o gerente e com os funcionários, acabaram descobrindo que quem estava com a arma era este homem, o Glaucian, que acabou se desvencilhando, jogando a arma fora. E a polícia não encontrou o revólver 38 usado para o assalto. A arma não foi localizada porque durante essa tentativa de fuga deles, acabaram se desfazendo em via pública e aí não foi possível a gente localizar. Retornamos ao local, mas provavelmente alguém tenha encontrado essa arma. Tchau. 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 Tchau.